Meu nome é Joana Batista de Oliveira, estou com 76 anos hoje. A Isa veio primeiro com o pai, porque eu não podia vir naquele primeiro, porque meu pai estava morando com a gente, aí eu tive que esperar ele melhorar desse avercê, para depois eu vir. Aí ele melhorou, vim conhecer Vila Rica, para conhecer aqui o lugar, para ver as terras. E aí a gente voltou e foi feito o negócio, ele comprou alguns alqueiros de terra e a gente veio. Saímos de Porá, Porá, Goiás, viemos para cá. Foi uma viagem longa demais, muito, muito difícil a viagem. Veio eu, meu esposo, a Isa, a Meire e o Jonathan, os três filhos que eu tinha. E meu esposo se chamava Isaías Batista. Foi em 1979 a data que a gente saiu e veio para cá. A gente chegou aqui, a gente já tinha separado o nosso lote de terra, mas aí não tinha casa. A gente foi morar num barraco de lona, até eles construíram a casa. Aí ele construiu a casa, a gente passou para lá, para dentro, antes de terminar, porque não dava para ficar toda a vida naquele barraco. Foi um pouco sofrido a nossa estadia aqui, nos primeiros dias. Mas, aí eu cheguei, aqui tinha farmácia aqui de sorteão, essa farmácia aqui, que é do Rédito hoje. Aqui a gente via, chegava aqui, via pessoas deitadas no chão, por todo lado, de malária. Eu não tinha conhecimento com malária. Vim conhecer malária aqui. A gente via a gente morrer, assim, toda hora. Mas, aí eu vim trabalhar, vim ajudar aqui o seu chão, trabalhar na farmácia. Comecei a trabalhar com eles, ajudando, né, cuidar desse povo. Aí, logo, logo, também, chegou o doutor Juarez e a doutora Angela. Foi pouco tempo depois que a gente chegou, eles chegaram. Aí, a gente, eles arrumaram a casa ali, e montaram o hospital. a gente foi trabalhar lá. O primeiro paciente, Jorge, é, Jorge, ficou 20 dias, 21 dias, em coma, mas ele sarou, ele ficou bom, saiu bom de lá. Então, aquilo foi uma vitória, né, que a gente alcançou, trazendo a vida pra esse homem. E daí, então, começamos a ensinar, a praticar pessoas pra trabalhar, porque o movimento foi aumentando. Aí, eu fui ensinar as meninas, né, e trabalhar. Aí, ensinei a Maria do Carmo, a Licelefe, e a Joaninha. Então, eles começaram a trabalhar lá com a gente, ali no hospital. Aí, logo, também, o doutor Juarez começou a construir ali embaixo, melhorou o hospital, cresceu bastante. então, foi a época que eu mais gostei. Foi quando eu trabalhava com a doutor Juarez e a doutora Angela do micro-hospital. Era muito bom, era muito bom mesmo. E daí, pra cá, meu marido vendeu as terras, a gente voltou pra Goiás, ficamos, fiquei um ano lá em Goiás, e voltei pra cá de novo. Aí, começou a chegar as enfermeiras, formadas, né, porque eu não era formada, era apenas um auxiliar, um técnico de enfermagem. Pois é, eu fiz curso, né, mas não é de superior. Estudei, fiz o curso daquele, o curso de dois anos, voltei pra cá. Voltou pra hospitalar? Voltei, voltei a trabalhar no hospital de novo. Trabalhei bastante tempo. Aí, eu fiz o concurso do Estado, né, pra trabalhar na saúde pública. Eu passei, aí eu fui contratada, trabalhei até aposentar. Hoje, eu tô aposentada, mas nunca esqueço de Vila Riga, sempre tô aqui. E tem a Isa, né, que mora aqui, meu neto Regis, Ana Carolina. Então, a gente sempre tá aqui. Voltando aqui e vendo hoje, né, a diferença que tá. Porque naquela época não tinha esses aparelhos de respiração, não. Quando era um um caso de urgência, um caso que o doutor Juarez mandava pra fora. Ele não atendia aqui. Atendia aqui mais, só os casos mais leves, né. Coisa que ele dava conta de atender, de preencher as necessidades. Mesmo que ele não recebesse, ele atendia todo mundo igual, né. Ele foi um bom médico. Doutor Juarez, doutora Angela, né. Eles deram muito deles aqui em Vila Riga. Existia, às vezes, pessoas que não vêem, isso não agradecem, mas eles fizeram tudo pro pessoal aqui em Vila Riga. Como que era a cidade? Tinha a farmáciazinha, o supermercado, tinha um açougue? É cogal, é? O mercado que tinha era só a cobal. Só aquele lugarzinho ali pra comprar as coisas. Tinha quase nada. É, era o básico. A gente não encontrava, não achava nada aqui nessa cidade. Mas aí, com pouco tempo, começou a produzir, né. Aí foi melhorando. Além de comprar, assim, vocês produziam na propriedade, a senhora chegou a ir pra propriedade também, ou a senhora já veio e trabalhou só como enfermeira? Só como enfermeira. A gente não morou lá, não. As outras coisas que não encontravam no mercado, como que se comprava na época? Só chegava de avião pra nós. A gente precisava de alguma coisa, né. A gente fazia o pedido, e eles traziam de avião pra gente. Mas aí a gente já produzia, né, lá na terra. As coisas mais necessárias, produzia. Plantava algumas frutas, melancia, abóbora. As coisas que a gente planta, né, em roça, a gente plantava lá. É um fato que eu nunca esqueci. Foi logo que eu cheguei, trabalhando ali na farmácia, foi de um cara que chegou correndo, com a mão assim, né, no peito, falou assim, dona, dona, eu fui esfaqueada, vou morrer. Porque ele tirou a mão, saiu aquele show, assim, de sangue, entendeu? Aquele eu nunca esqueci desse caso. Não, não sei. Não sei o que aconteceu com ele, porque aqui não tinha jeito, né, pra cuidar dele, que era só o seu chão. O doutor Juarez me praticou, né, ajudar ele na cirurgia. Essa cirurgia mais simples, ele fazia aqui, como cesárea, uma hernia, uns negócios assim, mais fáceis, ele fazia aqui. aí ele me praticou e eu, eu que ajudava, auxiliava ele na cirurgia, né. E foi muita cirurgia que a gente fez junto ali. Teve um atendimento que ele fez de um homem, e foi muito terrível. Mas ele tirou, ele foi acidentado e ficou uma lasca de coisa tocado nele, assim. Aí o doutor Juarez tirou ela, enfaixou ele, assim, e mandou ele de avião pra fora. Então, ele sempre fazia os primeiros socorros, né, ali naquele lugar. Já tinha um avião à disposição na época? E onda colonizadora, né? Geralmente tinha. Pela estrada era impossível. É, não, a estrada não tinha condições, não. Além de ser longe, a estrada muito ruim. A falta de energia, que era só até meio-dia, né, depois um horário até dez horas, né, da noite. Então, essa era uma dificuldade que tinha. Para o atendimento no hospital. Mas, até que superou, né, que teve, veio outros motor, né, não foi? Outros motor. quando se parava meio-dia. E depois de meio-dia, se acontecesse algum incidente, algum acidente, algum batom, como que fazia? Aí, no caso, se precisasse da energia, tinha que ligar o motor, né? Quando eu cheguei aqui, não tinha ninguém que pudesse fazer o serviço de enfermagem, né, mas eu vim, cheguei aqui, já peguei, comecei a trabalhar logo, na farmácia, e depois fui trabalhar com o doutor Juarez. Fiquei muito conhecida do pessoal, o pessoal parecia que gostava muito de mim. E até hoje, eu sou lembrada desse pessoal, principalmente, depois que eu fui trabalhar na saúde pública, que eu fazia o trabalho que eu fazia, era coletar exames para fazer prevenção do câncer, das mulheres aqui, até hoje, quando elas me veem, elas me, quer me abraçar, falar que gostou de me ver, então, é uma coisa muito boa. Aqui, não tinha ninguém para fazer o serviço de enfermagem, né, então eu fui a primeira enfermeira a trabalhar aqui em Vila Rio. No atendimento, como enfermeira, fui a primeira. Eu acho que o trabalho que eu fiz foi muito importante, porque, na verdade, não tinha, né, outra pessoa para fazer o serviço que eu fazia. Então, por esse motivo, eu sou reconhecida até hoje aqui em Vila Rica, pelas pessoas que moravam aqui naquele tempo. Hoje, eu tenho três filhos, oito netos e quatro bisnetos. É a minha família, né? Se a senhora voltasse no tempo, teria coragem de repetir o mesmo trajeto de retornar para Vila Rica? Ah, eu, eu sim. Retornava. Foi difícil, né, no começo, mas foi muito bom, foi compensado no futuro. Eu vejo Vila Rica hoje uma cidade próspera, uma cidade que já deu oportunidade para muitas pessoas, né, e dá ainda até hoje. Vila Rica, minha gente, é uma terra de oportunidade.